Olá amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês, se possível deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. O que existe é, eu vou dizer chocante, um acordo entre os Estados Unidos e os extraterrestres. Os encontros ocorrerão nas instalações militares selecionadas em um acordo múltiplo. Este é o melhor documento que vazou. Isso é uma confirmação concreta de que o governo sabia disso e estava lidando com entidades e tecnologias extraterrestres. Isto é contrato. Artefatos extraterrestres estão sendo ignorados pelos acadêmicos? Nosso processo científico é imperfeito e isso é um problema. Seremos forçados a reescrever nossos livros de história? As descobertas são inegáveis. Não estamos sozinhos. Extraterrestres humanoides têm nos visitado desde o início. A intervenção pode, na verdade, ser positiva para os seres humanos progredirem. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos três grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Estamos perto de uma revelação total do governo sobre os estranhos objetos testemunhados nos nossos céus? E se sim, nós descobriremos em breve que são, de fato, de origem extraterrestre? Existe a possibilidade de que parte da nave tenha o sistema de propulsão, permitindo assim que o reator funcione como um permutador de calor e possibilitando a armazenagem de energia numa substância para uso posterior. E o que eles querem dizer? Todos nós temos hoje a ideia de que é possível que uma nave inteira, seja tanto o sistema de propulsão quanto o sistema da nave, ela pode até ir de um ponto ao outro, cruzando dimensões e linhas do tempo. E é a discussão do século XXI. E isso ocorreu na semana da descoberta dos corpos e da nave. Nossa, isso é sensacional. É mesmo? Agora que o governo americano confirmou que existem, de fato, objetos voadores não identificados nos nossos céus, que grandes cientistas e militares não conseguem explicar, muitos têm a esperança de que em breve seja revelado que esses objetos são de origem extraterrena. Mas se isso acontecer, o que ocorrerá em seguida? Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos. White Eisenhower, o general Nathan Twining, essas pessoas seriam as primeiras a serem informadas. Mas houve um tipo de falha de comunicação. Foi assim que a manchete foi publicada. Essa manchete estava falando a verdade de que o governo dos Estados Unidos não queria que informações sobre não-humanos vazassem para seus inimigos. E Harry S. Truman, como era um homem prático em todos os sentidos, observando toda essa situação, deve ter dito, eu preciso de ajuda a alguém em que possa confiar. Se os documentos dos Doze Majestosos fornecem provas de que o governo dos Estados Unidos empregou seus melhores cientistas para examinar uma nave extraterrestre e fazer a engenharia reversa, como ele conseguiu manter isso escondido do público durante todos esses anos? Se você fosse o presidente Truman em 1947 e você recebesse provas confiáveis de que havia a presença de alienígenas no planeta Terra, o que faria? Você criaria uma comissão para estudar o que estava acontecendo e faria recomendações e exploraria esse tema. O que o presidente Harry Truman fez? Ele criou os Doze Majestosos. Ele criou o Ato de Segurança Nacional. Ele criou o Conselho de Segurança Nacional e criou a CIA, tudo ao mesmo tempo, em resposta a essa ameaça. A publicação do relatório de fenômenos aéreos não identificados, junto com os vídeos desclassificados da Marinha, marcou a última grande revelação pública sobre a possível existência de extraterrestres na história dos Estados Unidos. Como consequência, pediram mais financiamento e estudos. Existem incontáveis dados disponíveis, mas o relatório se arranhou à superfície. Ele só falou, vamos precisar de mais tempo para investigar isso. Existe uma história que remonta aos anos iniciais do século XX, pelo menos. Isso sem falar dos avistamentos da época da Bíblia e da literatura de outras culturas de milhares de anos atrás, que falam de coisas inexplicáveis no céu. Mas apenas na nossa era existem muitos relatos documentados com os quais escolheram não lidar, então abordaram só uma pequena parte disso. O produtor cinematográfico e pesquisador de óperes, Jamie Chandera, chegou em casa e encontrou um envelope de papel manilha, que foi jogado pelo buraco de cartas da porta da frente. O carimbo postal indica que o envelope foi enviado de Albuquerque, Novo México, mas não havia o endereço do remetente. Quando ele o abriu, encontrou apenas um rolo de filme de 35 milímetros. Este filme, quando revelado adequadamente, produziu essas oito páginas com instruções para Eisenhower. O documento de instruções para Eisenhower é um memorando que foi supostamente escrito em 1952 pelo primeiro diretor da CIA, Roscoe Hillencutter, para o presidente eleito, Dwight Eisenhower. Nele, Hillencutter escreveu que o presidente anterior, Harry Truman, havia formado um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos, denominado Os Doze Majestosos, para examinar espaçonaves extraterrestres caídas. O documento que ele recebeu relatava que havia ocorrido quedas de naves anteriormente, inclusive em Roswell. A recomendação derradeira ao presidente Eisenhower era que esse tema continuasse a ser mantido em sigilo. O engenheiro aeroespacial, Dr. Robert Wood, foi um dos homens que Chandra pediu que examinasse esse memorando. Em seus 43 anos de carreira, Robert trabalhou com aquecimento aerodinâmico, defesa contra mísseis balísticos, radar e estação espacial. Em sua opinião, esse documento é a prova cabal que comprova que a suposta queda de óbvni, mais famosa de todos os tempos, o incidente de Roswell, foi realmente um evento extraterreno. Durante muitos anos, eu investigo a autenticidade desse memorando e tento relacioná-lo com outras fontes. Quanto às ideias principais e as afirmações do fato desse memorando estarem corretas, eu estou convencido de que sim. O incidente de Roswell, que está detalhado no documento de instruções para Eisenhower, ocorreu em 1947, durante o primeiro mandato de Truman, quando Eisenhower era chefe de Estado-Maior do Exército. No dia 7 de julho, um objeto não identificado caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, Novo México. No dia seguinte, o jornal local anunciou que os oficiais da base aérea do Exército haviam informado a captura de um, entre aspas, disco voador. Mas poucas horas depois, o Exército voltou atrás e afirmou que o objeto não era nada mais que um balão meteorológico. Desde então, mais detalhes foram divulgados por supostos funcionários do governo, que afirmam que não só uma nave, mas sim três, e até mesmo corpos de alienígenas, foram capturados naquela noite. Não queremos banalizar esse assunto. Queremos com certeza remover o estigma. Enquanto nos engajamos com algumas organizações civis que estão estudando essas coisas, e trabalhamos com o governo para ter certeza de que, se for de outro mundo, teremos controles internos prontos para nos proteger. e engajar no evento para que aconteça de forma saudável e segura. A maioria dos dados sobre fenômenos aéreos não identificados veio da Marinha dos Estados Unidos. Mas esforços estão sendo aplicados para padronizar o relatório de incidentes em todos os serviços e agências governamentais. A Força-Tarefa de UAP planeja expandir para incluir a Força Aérea e a Administração Federal de Aviação e usar a Inteligência Artificial para analisar os novos dados. Estamos falando de uma padronização em que os pilotos agora vão abrir as comportas. Uma enxurrada desses avistamentos vai ser analisada por físicos e por cientistas. E eu acho que é um divisor de águas no modo como lidamos com essas coisas. Vamos fazer uma audiência de verdade no Congresso. Vamos ouvir físicos e cientistas de verdade. É o meu sonho pessoal. Eu anotei isso porque acho que é uma das frases históricas mais importantes nos últimos 175 anos. Isso em 1772. Isso foi antes da fundação dos Estados Unidos. O planeta Terra tem estado sob exame sistemático e próximo por seres observadores de um outro plano. Num governo do povo, pelo povo e para o povo. Possa ouvir todo mundo falando a verdade. E eu gostaria de estar lá nessa audiência e apresentar meu material comprobatório para contribuir. E tomara que haja muitos outros. é uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. O que é fascinante é que os alienígenas apareceriam quando a civilização terráquea alcançasse certo nível de tecnologia. e com tudo o que está acontecendo agora, talvez seja um momento quando nós faremos contato. É como se houvesse partidos políticos no cosmos. Mas também nos apresentam a ideia de que estamos lidando com inteligências que, na verdade, podem nos fazer mal e nos têm feito mal. Alguns milhares de anos atrás, os extraterrestres prometeram voltar num futuro distante. E nós temos bons motivos para acreditar que agora eles voltaram. Cada vez mais desses casos de OVNIs comprovados vêm a público. Antes, eles nunca eram mostrados para o público. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Estamos sendo observados e deve ser pelos extraterrestres porque eles mostram uma tecnologia que não temos. Por todo o mundo, culturas e mitologias, essa ideia de seres de outro mundo, deuses, seres sobrenaturais com humanos é muito comum. A forma que interpretamos essa experiência depende dos fatores culturais e religiosos ao nosso redor. Será que a atenção recente e o relatório sobre objetos voadores não identificados estão sinalizando que estamos nos aproximando rapidamente de uma revelação mais impactante? Nós vamos em breve descobrir de uma vez por todas que não estamos sozinhos e que nunca estivemos sozinhos. Talvez a próxima revelação não seja orquestrada por nenhum governo ou militar, mas pelos próprios visitantes extraterrenos. Existem muitos mitos de Zeus tendo relações com mulheres mortais. Nunca se viu nada assim antes. Eram pecadores que deviam ser corrigidos. E as mulheres mortais em seguida dando à luz a essas crianças diferentes. Por exemplo, Heracles, também conhecido como Hércules, é um dos filhos de Zeus. sua mãe era Alquimena, que era uma mulher mortal. E então Zeus se aproximou dela como uma chuva de ouro. E como resultado, ela ficou grávida e deu à luz ao grande herói Hércules. O governo dos Estados Unidos decidiu que precisava ter um comitê de supervisão central para lidar com esse chamado problema alienígena. A missão dos doze majestosos era decidir qual deveria ser a política do governo dos Estados Unidos com relação às alienígenas e extraterrestres. E se deveriam publicar essas informações ou mantê-las em sigilo. E eles tinham o poder de decidir tudo relacionado à presença de alienígenas no planeta Terra. A bisneta do presidente Eisenhower, Laura Eisenhower, afirmou que os doze majestosos realmente existiram e que o seu bisavô não teve opção a não ser dar sequência ao que o seu antecessor Harry Truman havia começado. O presidente Eisenhower enfrentava sem dúvida um enorme desafio com relação a como lidar com os problemas externos à política. Ele era um bode expiatório ou alguém que todo mundo poderia culpar mais tarde pelas coisas que estavam acontecendo e eram responsabilidade dos doze majestosos. Esse é o lado oculto e sombrio do governo. Ele não conseguiu fazer nada quanto a isso, mas quem era próximo sabia que ele ia divulgar essa informação. Mas foi abafado. Havia até uma data planejada, mas acabou não acontecendo nada. Março de 1994 Quase uma década depois de Jamie Chandra ter recebido um documento de instrução para Eisenhower, os pesquisadores sobre os doze majestosos ficaram chocados quando um segundo rolo de filme veio à tona. Desta vez, ele foi enviado anonimamente da farmácia Quillings em La Crosse, Wisconsin, para um grupo de ufólogos em Maryland. Existem pessoas que serviram no Exército ou o CIA, Agência de Inteligência da Defesa, Agência de Segurança Nacional, Escritório Nacional de Reconhecimento e elas têm rancor, estão bravas e acham que essa história deveria ser divulgada ou que elas foram prejudicadas. E nesse caso, deve ter sido alguém que tinha esse documento no trabalho e ele fotografou, talvez lá mesmo na farmácia. E o resto é história. Manual de Operações do Grupo Especial Doze Majestosos. Isso vai além da divulgação porque é de abril de 1954. Grupo dos Doze Majestosos. Este é o selo do Departamento de Guerra, é verdadeiro. E o título Entidades e Tecnologia Extraterrenas Recuperação e Transmissão. Ultrasecreto, permitido apenas ler Magic, aqui em inglês que significa ultrasecreto, é a classificação mais alta de segurança dos Estados Unidos. Isso é sensacional. O governo dos Estados Unidos soube da presença de alienígenas na Terra na década de 1940 e criou um comitê ultrasecreto para investigar essa revelação chocante. E sugerem que se fizermos mais exames nos documentos dos Doze Majestosos, os resultados possam revelar que o governo não só sabe da presença dos extraterrestres, como também interage com eles. O grupo dos Doze Majestosos e todos nós quando vimos o título Entidades e Tecnologias Extraterrenas Recuperação e Transmissão, uma das primeiras coisas que todo mundo quis fazer foi investigar, tá certo? Este selo era usado em 1954 no departamento de guerra e descobrimos que foi usado até a década de 60. O homem com quem eu falei felizmente era um funcionário de longa data da imprensa pública e havia na verdade trabalhado nos tipos de máquinas que ele achava que eram apropriadas para esse documento. Ele disse com base na impressão eu diria que foi claramente impresso em uma das máquinas deste prédio no porão do Pentágono em 1954 que é o que está escrito aqui. E então quando você começa a ler o que está escrito neste livro você vê ilustrações e esboços de quatro categorias de aeronaves diferentes de OVNIs e nesta página aqui há discos aqui há um em formato de charuto comprido que é descrito neste documento como tendo até 300 metros de diâmetro e existe um parágrafo aqui que indica que estamos lidando com colaboração que deve ter havido algum acordo entre os Estados Unidos e os extraterrestres sério? aqui na página 17 no capítulo 5 está escrito há encontros iniciados pelas entidades biológicas extraterrestres possível contato pode ter ocorrido como resultado de iniciativa das próprias entidades nesses casos espera-se que os encontros ocorram em instalações militares ou em outros locais obscuros selecionados num acordo mútuo de acordo com os documentos dos 12 majestosos os homens que criaram este grupo e estavam em comunicação com os seres de outros mundos eram os melhores cientistas funcionários do governo e militares de alto escalão em 1954 o presidente Eisenhower supostamente se encontrou com extraterrestres em Palm Springs na base da força aérea Edwards conhecida também como Morrock e existem muitos depoimentos que denunciam a presença dele nessa reunião ele ficou tão alarmado ou chocado como todos ao compreender a situação mas com todos esses depoimentos que denunciam esses diferentes encontros eu concordo com o fato de que ele realmente fez contato um dos membros interessantes dos 12 majestosos era o doutor e professor Donald Menzel que havia escrito três livros sobre o tema e que teve o prazer de ridicularizá-lo eu li seu livro e disse aqui está um homem que supostamente tem THD em física mas está obviamente ignorando os dados eu estou bem certo de que o doutor Menzel trabalhava num modo de contra-inteligência ele estava intencionalmente tentando iludir o público dizendo que não havia nada disso então eu pessoalmente o conhecia apertei sua mão e cuidadosamente evitei falar sobre OVNIs e ele sabia perfeitamente que havíamos recuperado vários discos voadores caídos e esta é uma ordem oficial de Dwight Eisenhower Eisenhower para o tenente-general Tuain da cadeia de comando e o que ele ordenou você irá ao centro de comando do campo de testes de White Sands sem demora com o objetivo de avaliar os objetos não identificados relatados que estão guardados lá isso não é só uma divulgação é uma confirmação este é um dos documentos mais surpreendentes porque este é o general Nathan Twining e o que ele está falando no exame do interior da nave um compartimento exibindo um possível motor atômico foi descoberto pelo menos esta é a opinião do doutor Oppenheimer Robert Oppenheimer aquele que fez a bomba e se for verdade seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história precisamos nos perguntar se estamos chegando a mesma conclusão a que já chegaram milhares de anos atrás de onde estão recebendo essas informações estão vindo de extraterrestres a nave desses extraterrestres que vieram para a terra a partir de Sirius influenciaram sua civilização os Togon podem ter recebido conhecimento da Sirius B de extraterrestres que vieram para a terra em naves em forma de ovo 24 de abril de 1964 18 horas Socorro Novo México Enquanto perseguiam um carro em velocidade o Sargento Lone Zamora ouviu um barulho alto e viu uma chama no céu a sudoeste Achando que um barracão de dinamite podia ter explodido Zamora interrompeu a busca para investigar Ele seguiu para o local da explosão Quando chegou lá ele viu um objeto com um formato de ovo sobre uma espécie de tripé com duas pequenas criaturas do lado de fora com aventais brancos Segundo o seu relato quando Zamora começou a se aproximar a pé as criaturas rapidamente entraram no veículo em forma de ovo e subiram para os céus em uma coluna de fogo É claro que quando os reforços chegaram o objeto já tinha partido Mas felizmente as marcas de pouso onde a nave havia descido estavam visíveis claramente demonstrando que algo havia tocado o chão e deixado o chão novamente subido para o céu Dias depois uma equipe de investigadores do FBI as forças aéreas e o próximo campo de mísseis White Sands examinaram o local Assim que a mídia publicou a história mais testemunhas se apresentaram com descrições semelhantes Foi manchete ao redor do mundo porque J. Allen Hynek que era o chefe do Centro de Estudos de OVNIs e que estava trabalhando para as forças aéreas no estudo de investigações de OVNIs entrou em contato com Lonnie Zamora e combinou de ir até o local O Dr. J. Allen Hynek era muito cético em relação ao fenômeno dos OVNIs e em alguns casos até mesmo refutava o fenômeno em grande parte isso mudou quando ele examinou o caso Zamora e ironicamente ele mudou de posição e passou a acreditar plenamente no fenômeno dos OVNIs O incidente imediatamente integrou o projeto Livro Azul uma operação especial da Força Aérea que começou em 1952 para catalogar e investigar os avistamentos de objetos voadores não identificados Embora publicamente o projeto Livro Azul minimizasse todo o fenômeno dos OVNIs e certamente o caso Zamora em particular nos bastidores algo muito diferente acontecia O Major Hector Quintanilla o chefe do projeto Livro Azul na época preparou um memorando secreto para a CIA e essencialmente o memorando dizia que não havia dúvida de que Zamora havia visto algo em comum algo de algum lugar havia pousado em nosso planeta era um objeto metálico brilhante no formato de um ovo há múltiplas testemunhas que na verdade dizem que viram e há centenas de testemunhas que ouviram o seu barulho há traços de pouso há tantas evidências que é inacreditável estatísticas compiladas entre 1925 e 2014 pelo Centro Nacional de Relatos de OVNIs mostram que houve 4.455 avistamentos de naves em forma de ovo em menos de um século só nos Estados Unidos essas estatísticas cobrem os avistamentos de naves em forma de ovo num período muito curto de tempo nos Estados Unidos se explorarmos e vermos isso como um fenômeno global então deve haver milhares de avistamentos durante o mesmo período de tempo isso nos diz que essas antigas histórias de naves em forma de ovo descendo dos céus não só são verdadeiras como vem acontecendo há muito muito tempo o sargento Lunes Amora pode ter tido um contato semelhante ao que os Dogon dizem que seus ancestrais tiveram milhares de anos atrás e nesse caso a nave usada pelos seres que deram aos nossos ancestrais esse conhecimento desde a aurora da civilização a humanidade atribuiu suas origens a deuses e outros visitantes das estrelas Almaty Cazaquistão maio de 2013 escrevendo no jornal Icarus os cientistas Vladimir Sherbak e Maxim Makukov fizeram uma proposta chocante que há um código inteligente que pode ser encontrado em nosso próprio DNA eles concluíram que existia um certo grau de precisão matemática e o que é chamado de checagem digital embutidos em nosso DNA como os códigos de computadores tem checando códigos para garantir que todos os outros estão certos hoje sabemos que o código genético do DNA é uma linguagem complexa composta de bilhões de caracteres perfeitamente ordenados semelhante a linguagem dos computadores mas é tão intrincada e tão precisa que os geneticistas ainda não sabem de onde veio o DNA os dois cientistas afirmam que sua pesquisa sustenta uma controversa teoria sobre a origem do DNA sugerida pela primeira vez por Francis Crick um dos dois homens responsáveis por descobrir a estrutura da molécula do DNA em 1953 no artigo eles propõem que nosso DNA não veio da terra sua teoria é citada como evidência de panspermia ou da ideia de que fomos semeados a partir das estrelas a premissa básica da panspermia dirigida é que os elementos básicos da vida foram enviados para a terra por uma civilização avançada no passado distante e sugerem que esse símbolo genético pode ser encontrado por todo o mundo antigo a espiral do DNA é mostrada em diferentes e antigas pedras e estelas por exemplo veja o selo cilíndrico sumérios lá você vê espirais de DNA entre os deuses o mesmo em algumas estelas sumérias lá você vê os chamados gênios voadores ou gênios alados entre esses gênios alados há algo que a arqueologia chama de árvore da vida mas se você olhar a árvore da vida na realidade é uma espiral de DNA os dois gênios alados estão trabalhando estão mudando as informações do DNA e substituindo-as por novas informações a situação é absolutamente clara você só tem que olhar para ela com os olhos de hoje e a hélice do DNA que são as serpentes entrelaçadas então como povos antigos saberiam disso será que veio de extraterrestres Tacoma Washington 2002 quando saia de um bar karaokê Jason Padgett de 31 anos foi brutalmente espancado e assaltado por dois homens que o deixaram inconsciente quando ele finalmente acordou os médicos disseram que ele teve sorte de ter escapado do incidente com apenas um rim lesionado e uma concussão cerebral mas nos dias seguintes Jason começou a ver o mundo de uma maneira totalmente nova e ele nunca teve muito interesse em números mas depois a surra ele via equações matemáticas em todos os lugares para onde ele olhava ele achava isso lindo ele tinha desenvolvido uma coisa chamada sinestesia que via o mundo dividido em imagens fractais então ele ficou muito interessado nesse fenômeno e começou a descobrir a matemática Jason se tornou a única pessoa no mundo com a extraordinária capacidade de desenhar à mão formas fractais complexas os cientistas afirmam que o trauma cerebral que ele sofreu provavelmente refez aleatoriamente toda a ligação da rede neural de Jason acentuando capacidades incríveis em algumas áreas embora inacreditável a história de Jason Paget não é totalmente única em Sioux Falls da Cota do Sul Derek Amaral bateu a cabeça na piscina sofreu um derrame cerebral depois da cirurgia e se tornou um artista famoso mundialmente e se transformou num pianista talentoso embora ele nunca tivesse tocado piano na vida e depois de ataques epiléticos Daniel Tumet virou um gênio matemático e linguístico capaz de ver o resultado de cálculos complexos e até mesmo aprender uma língua estrangeira em questão de dias é possível uma pancada na cabeça desencadear algo no cérebro que o torne mais receptivo a ideias a conceitos e a verdadeira arquitetura do universo que é normalmente reservada para os gênios se a resposta for afirmativa isso pode nos dar algum discernimento sobre porque vários grandes pensadores de cada geração nomes nomes como Einstein Shakespeare Da Vinci Confúcio e Platão parecem ser os responsáveis por tantas ideias visionárias que formaram o tecido da nossa sociedade há milhares de anos no decorrer no decorrer da história muitos dos maiores pensadores do mundo atribuíram sua genialidade a fontes sobrenaturais mas poderia realmente existir uma força invisível por trás dessas mentes incríveis uma força de origem extraterrena essas pessoas são influenciadas por seres superiores que guiam a humanidade quando observamos o cérebro humano nós nos perguntamos se realmente temos o poder neurológico para nos transformarmos em tais gênios e pensarmos em todas essas invenções incríveis e em certos casos de repente quem sabe prever completamente essas invenções então alguns cientistas especulam que o que esses gênios estão fazendo na verdade é encontrar ideias provenientes de fora deles será que os gênios têm acesso a outro nível de consciência no qual algumas ideias são enviadas para eles ou será que eles têm a capacidade de absorver essas ideias durante os sonhos essas são as grandes perguntas da humanidade do universo é possível que haja algo muito mais importante ocorrendo com a consciência do que com o cérebro físico é uma interessante possibilidade que revela verdades mais profundas sobre a natureza do que significa ser humano e se de fato existe algum esforço organizado maior sendo realizado para guiar o conhecimento humano em direção a um resultado desejado é possível que o gênio não seja só resultado exclusivo do cérebro mas também de alguma força exterior ao corpo a evidência para isso possa ser encontrada ao examinar os primeiros gênios do mundo e o que eles alegam que seja a verdadeira fonte de suas inspirações museu do louvre paris frança este museu histórico abriga o texto jurídico talvez mais significante do mundo antigo este monólito retrata o deus babilônico chamas conversando com o rei amurabi e abaixo dele entalhadas em escrita cuneiforme estão as leis que eles deram a seu povo chama-se o código de amurabi sem dúvida amurabi era um dos grandes gênios do mundo antigo e é claro ele é famoso não só por ter sido o soberano da antiga babilônia mas também por ter feito o que é conhecido como código de amurabi que é o primeiro registro escrito de leis é um documento primitivo comparado com o que temos agora mas descreve um sistema completo de regras a arrecadação de impostos vários princípios civis e o famosíssimo olho por olho que foi modificado no decorrer dos anos mas o rei projetou um sistema o código de amurabi começa com um prefácio no qual o rei se exalta pelos seus grandes feitos mas ele também escreveu que o próprio código foi ditado para ele pelo deus babilônico chamas o grande rei amurabi entrou em transe e deus começou a dar este incrível documento através do próprio rei amurabi que falava em uma voz e em uma língua muito diferente da sua era tudo provavelmente de deus e quando amurabi saiu do seu transe os escribas leram o texto para ele mas ele não se lembrava de ter ditado veio tudo de deus e é brilhante o importante é que amurabi não reivindicou autoria ele sabia que aquilo não era fruto dele nem de sua inteligência o sistema de lei que advém do código de amurabi é tão intrínseco a compreensão moral básica de como administrar uma sociedade que grande parte dele foi preservada de alguma forma em nosso sistema jurídico moderno isso sugere que o código de amurabi teve um ponto de origem muito avançado a história por trás do código de amurabi não é única no mundo antigo com frequência dizia-se que momentos de genialidade incluindo crenças religiosas e princípios científicos básicos desde a Grécia e Roma até a Índia e China foram inspirados por vozes divinas pense pense nisso Moisés Abraão Noé os profetas Jesus grande parte das leis regras costumes e tradições que temos é baseada em indivíduos que alegam ter ouvido algo de uma deidade e isso não é só na tradição judaico-cristã eu afirmo que em todas as culturas existem muitas leis provenientes essencialmente de pessoas que alegam ter ouvido algo de um ser que não é deste mundo significa que estamos procurando a chave para conseguir abrir esse mundo da criatividade que habita dentro de todos os seres vivos é possível ao alcançar esse estado alterado de consciência entrarmos em contato com seres ou com entidades que são de mundos diferentes eu acho que isso é possível é possível que as forças de inspiração que os antigos atribuíam aos deuses fossem realmente provenientes de uma fonte extraterrena no mundo antigo acreditava-se que as pessoas eram influenciadas de fora para dentro para terem pensamentos especiais para terem inspiração especial e ideias como as de um gênio isso vinha de fora de você então nós temos que perguntar se essas ideias não são possivelmente algum tipo de pensamento que foi projetado na nossa mente provavelmente por extraterrestres talvez por trás disso tudo esteja a crença de que as pessoas foram diretamente influenciadas por seres extraterrestres que deram a essas pessoas uma inspiração imensa ou conhecimento profundo que elas conseguiram partilhar com os outros é possível que os gênios do mundo antigo e até mesmo os gênios de hoje recebam inspiração de uma força de outro mundo esse aumento curioso no que pode ser uma evidência de que a humanidade está sendo vagarosamente guiada em direção a uma nova inteligência coletiva será que nós todos estamos gradualmente tendo um acesso maior ao conhecimento do universo se a resposta for afirmativa no fim nós poderemos ser capazes de unir o conhecimento coletivo da humanidade com a grande mente galáctica e nessa época descobrir que os extraterrestres nos guiaram o tempo todo durante os últimos 100 anos nós temos feito avanços progressos de conquistas com sabe as melhorias no campo da tecnologia e eu acho que o motivo pelo qual os encontros e relatos de ovnis aumentaram é porque qualquer sociedade extraterrena precisa tomar conhecimento se outra sociedade alcançar certo nível de tecnologia você pode se perguntar aonde isso tudo está levando a gente e a resposta parece ser que estamos indo em direção ao nível da mente dos deuses que vamos pensar mais como deuses e ter capacidades tremendas similares às dos deuses como resultado da exploração da consciência cósmica esses extraterrestres podem muito bem estar nos dando as ferramentas que precisamos para garantir que esta evolução prossiga nos conformes e para nos guiar por essa massa quântica da evolução humana a ideia básica é que os extraterrestres colonizaram o planeta terra há milhares de anos e nós não estamos falando de 10 ou 15 mil anos atrás mas sim de centenas de milhares de anos atrás é possível que uma civilização avançada tenha realmente existido na terra durante a pré-história da humanidade e os relatos dos antigos sumérios detalham um tempo antes da criação do homem quando os deuses eram os únicos ocupantes do planeta histórias de um tempo quando os seres extraterrenos ocuparam o planeta podem ser encontradas ao analisar nada menos que o velho testamento da bíblia vários textos antigos que descrevem seres que habitavam a terra antes da época de adão e eva esses seres são normalmente chamados de pré-adâmicos existe uma longa e antiga história do que hoje chamamos de homens pré-adâmicos a vida das pessoas se estendia por milhares de anos eles supostamente alcançavam níveis de tecnologia até mesmo para viajar para as estrelas mas de alguma forma alguma coisa deu errado nessa civilização a civilização pré-adâmica acabou mas alguns foram para as estrelas e Deus ordenou que eles vigiassem e observassem vamos supor por um momento que tínhamos esse incrível planeta e de repente extraterrestres e outros seres vieram aqui e eles tinham suas próprias construções seus próprios monumentos suas próprias comunidades durante pelo menos algum tempo e então em determinada altura eles foram embora parece que conforme a humanidade progride passo a passo através de um conhecimento cada vez maior que em grande parte é obtido através da mente universal nós no final criaremos uma civilização tão desenvolvida que estaremos prontos para nos encontrar com os extraterrestres face a face e interagir com eles de igual para igual e eu acredito que é isso que eles querem o que inspira os gênios a terem picos de criatividade os antigos estavam certos em pensar que algo fora do cérebro é responsável pela genialidade a raiz de toda a sabedoria pode ser encontrada no registro akashipo que é uma mente universal a que temos acesso por intermédio de seres extraterrestres é possível que só possamos descobrir a verdade quando os gênios do mundo impulsionarem a humanidade para a verdadeira sapiência e talvez só então nós estejamos prontos para nos reencontrar com nossos ancestrais alienígenas dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana a humanidade foi da invenção do avião para a lua em menos de um século este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana ou recebemos ajuda de outro mundo já temos provas suficientes de que há um acobertamento de homens seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade e ela poderia ser a causa da nossa ruína em 7 de maio de 1945 o exército alemão não se rendeu incondicionalmente depois da guerra na europa desapareceram alguns para nunca mais serem encontrados dois meses depois da derrota da alemanha um grupo de cientistas americanos liderados pelo doutor robert ob you venha FROM opino o 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 muerto. Ali, às 5h29 de 16 de julho de 1945, os militares detonaram a primeira bomba atômica. Mas como tinham os norte-americanos descoberto a chave para o primeiro dispositivo nuclear bem-sucedido? Eles fizeram sozinhos? Ou eles poderiam ter tido acesso aos mesmos textos antigos dos alemães que descreviam armas poderosas e a aeronave extraterrestre? É algo que nunca foi negado pelas pessoas que investigaram essas coisas. Há um geofísico na Alemanha, Dr. Axel Stahl. Ele fez uma tradução técnica de alguns dos antigos textos indianos, olhando a ideia de que pode ter tido algo a ver com o disco voador alemão construído na Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia é uma possibilidade. 14 de junho de 2012, cidade de Washington. Os moradores ficam chocados quando veem o que parece ser um OVNI sendo transportado na traseira de um caminhão. Centenas de ligações lotam as centrais de atendimento de emergência. A cidade está dominada pela febre dos OVNIs. Todos se assustaram porque, de repente, viram um objeto que estava enrolado em um tipo de cobertura e era exatamente igual a um disco voador. O governo informa que se trata de um drone X-47B, uma aeronave de última geração. Mas essa tecnologia avançada seria fruto de uma inteligência de outro mundo? Se analisarmos a tecnologia militar que temos nos Estados Unidos, ela parece mesmo ter saído de uma história de ficção científica. Mas esse não é o único tipo de tecnologia que tem origens intrigantes. Talvez, o mais incrível avanço tecnológico da história da humanidade foi colocar um homem na Lua. Em 20 de julho de 1969, menos de 25 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram sobre a superfície de um mundo alienígena real. Mas como um salto tecnológico tão grande ocorreu tão rápido? E pode ser associado a tecnologias antigas descobertas pelos alemães? Os alemães praticamente inventaram nosso mundo moderno. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos melhores cientistas da Alemanha, engenheiros e técnicos, foram capturados e trazidos para a América como parte de um projeto secreto, conhecido como Operação Clipe de Papel. Operação Clipe de Papel era um projeto do governo dos Estados Unidos para trazer cientistas alemães para trabalhar, para os militares ou para a indústria. Eles foram levados em custódia, concederam um asilo e foram trazidos para os Estados Unidos. Seus terríveis crimes de guerra, com vítimas nos campos de concentração, foram expurgados. O mais importante e influente desses e-cientistas alemães foi o Dr. Werner von Braun, o comandante do centro alemão Pernemunde de pesquisa espacial. Seus comandantes eram os generais da SS. Ele estava a par de alguns dos projetos secretos durante a guerra. Uma vez na América, von Braun se estabeleceu rapidamente como o líder do florescente programa militar de foguetes. Ele acabaria por se tornar um dos principais arquitetos da NASA. Na verdade, os primeiros foguetes que os Estados Unidos lançaram no Novo México eram essencialmente os foguetes V-2. Na verdade, acho que a única real diferença é que tiramos as suásticas e as cruzes de ferro. Não há dúvida quando você olha para a NASA. Não teríamos ido à Lua sem von Braun e os outros cientistas de foguetes alemães. De muitas maneiras, o governo norte-americano seguiu em frente com o que o terceiro Reich estava fazendo. E essa tecnologia foi usada na antiguidade também. É a mesma tecnologia que foi utilizada nos Vimanas. Essa tecnologia teria se originado da inteligência alienígena, conhecidas como Vimanas. O primeiro relato sobre as Vimanas remonta a quase 2.500 anos. Ele fala de reis que viajavam em carruagens brilhantes vindas do céu. Carruagens que brilhavam como o sol e eram pilotadas por deuses. É lógico supor que, 3.000 anos antes de Cristo, se uma nave surgisse no céu e pousasse e entidades saíssem dela, elas seriam vistas como deuses. Mas seria possível, como acreditam os teóricos da ufologia, que os seres descritos por essa antiga civilização fossem, na verdade, de outro planeta? No contexto moderno, você pode analisar e concluir que esses seres não eram deuses, não eram divindades, e eles não voavam em estranhas carruagens de fogo. Na verdade, é possível que fossem OVNIs sobrevoando a Terra. Essas descrições talvez sejam a primeira evidência da obsessão da humanidade por naves do espaço sideral. Mas estão longe de ser a última. Abdos Egito Dentro do Templo de Sete, existem hieróglifos antigos, imagens impressionantes, que contam uma história que desafia a lógica. E a história humana? Nas paredes desses edifícios egípcios, parece haver representações hieroglíticas de aeronaves comuns. Tem um helicóptero, um tipo de avião e o que parece ser um submarino. Qual seria a explicação? A inspiração para nossa tecnologia viria de uma inteligência extraterrestre. Estes antigos relatos seriam avistamentos de OVNIs? Ou, como acreditam alguns especialistas, seriam os primeiros esboços de uma tecnologia que só seria inventada 3 mil anos mais tarde? Eu me pergunto se essas máquinas voadoras realmente existiram no Egito Antigo. Eles mesmos as teriam construído? Ou elas seriam uma prova de que havia OVNIs na Terra há milhares de anos? Mas a evidência mais sólida da inteligência alienígena estaria na tecnologia que usamos diariamente? E os segredos que descobrimos poderiam ser o começo do fim de toda a humanidade? Propulsão na Jato Engenharia Genética Ciência da Computação Como é possível que os maiores saltos tecnológicos da história humana tenham acontecido em cerca de seis décadas? Mas seriam visitantes de outro planeta os responsáveis por nossa súbita evolução? Se as teorias ufológicas estão corretas, a resposta talvez esteja no maior acobertamento de OVNIs do século XX e nos eventos que ocorreram no dia seguinte a Roswell. Em 1970, o pesquisador de UFOs, Alan Granfield, afirma ter conhecido o perito em foguetes Werner von Braun, quando examinava arquivos secretos, na base Wright-Patterson, da Força Aérea. E disse a ele, como você desenvolveu essa tecnologia tão rapidamente? E ele olhou para baixo, as pastas de arquivos de UFOs e disse, nós tivemos a ajuda deles. E eu disse, quer dizer, deles, significando os alienígenas, ele disse, sim, tivemos a ajuda. Nós todos temos a ajuda deles. E isso, na verdade, abriu meus olhos naquele momento. A prova que conheciam a tecnologia não humana é pelo simples fato da existência dessa incrível tecnologia que eles tinham ao final da guerra. Mas os avanços tecnológicos criados pelos cientistas alemães conseguiram mudar o mundo. E até mesmo, nossa existência. Mas poderia a atual era da tecnologia espacial ser resultado de antiga pesquisa alienígena? E se os extraterrestres possuíam armas mortais capazes de destruição em massa? O que aconteceu com eles? Será que eles se tornaram vítimas de sua própria super inteligência? Se assim for, também seremos? Talvez somente o tempo e o espaço dirão. Eles não queriam que essa tecnologia caísse nas mãos do Oriente ou do Ocidente. Sabe, você tem todas essas pessoas sendo, sabe, os melhores cientistas, sabe? Que foram explodidos em seus próprios laboratórios. Pelo que entendi, eles combinaram um código para se reunirem em um determinado local. Creio que foi em algum lugar perto de Hamburgo. Naquela época, um OVNI foi visto sobre Hamburgo. Houve rumores por muitos anos que eles foram para outro planeta. Na primavera de 1945, o esforço de guerra da Alemanha entrou em colapso. Cientistas e engenheiros alemães abandonaram seus laboratórios. A inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade. Mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la. Se não, a única saída para a sobrevivência do planeta Terra, talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas. Muitos especialistas acreditam que os alienígenas podem estar planejando um evento apocalíptico capaz de dizimar a raça humana, deixando a Terra livre para ser tomada. Alguns acham que seria uma invasão em grande escala. Outros acham que eles usariam armas biológicas para infectar a humanidade com uma praga mortal. Mas, recentemente, os ufólogos também consideram que poderíamos ser uma fonte de trabalho escravo e que os alienígenas estariam testando um plano que nos levaria à submissão. Junte-se a nós para investigar os mais famosos avistamentos em massa de OVNIs. Cada um sustentado por inúmeras testemunhas oculares, todas em busca da resposta para uma pergunta. Os alienígenas estão visitando a Terra? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. Será que as histórias de abduções revelam um plano secreto incrível? E qual o seu significado para a raça humana? Muitos avistamentos famosos de OVNIs ocorreram em locais remotos, com apenas uma testemunha ocular. Alguns ocorreram em cidades grandes e foram assistidos por centenas de pessoas. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. E qual o seu significado para a raça humana? Dos feixes de partículas, a Área 51, a tecnologia dos dias de hoje se originou de extraterrestres mortos. Vamos revelar os projetos secretos que nunca foram divulgados. Até agora? Divisões antigas de projetos futuristas a máquinas incrivelmente sofisticadas. Os saltos tecnológicos do passado da humanidade teriam sido invenção de uma avançada raça alienígena. E um segredo supostamente guardado pelo governo norte-americano, por mais de 60 anos. Já temos provas suficientes de que o governo pratica o acobertamento de OVNIs. Mas a pergunta é, o que eles estão acobertando? Alguns destroços de Roswell teriam sido levados a uma instalação militar secreta, mas sua existência seria negada pelo governo até 1995. Uma base conhecida como Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta, cerca de 145 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada. Algumas pessoas chegaram a admitir que trabalharam dentro dessa base, onde havia muitas operações em andamento, que incluíam engenharia reversa de tecnologia alienígena. O governo nunca revelou a finalidade exata, mas é óbvio que testes com armamentos e o desenvolvimento de tecnologias avançadas aconteciam lá. O lugar é tão surreal que foi apelidado de Dreamland, Terra dos Sonhos. Tecnologia da Dreamland Nos anos 50 e 60, durante a Guerra Fria, um dos fatores decisivos estava nas mãos das pessoas que desenvolviam as tecnologias stealth. Muitos relatos de OVNIs dizem que essas naves não são visíveis no radar. Então é óbvio que eles têm algum tipo de tecnologia stealth. E é possível que a nave encontrada em Roswell também tivesse esse tipo de tecnologia. Segundo as teorias, o exército norte-americano trabalhou com fornecedores do governo para adaptar a tecnologia. Em 1958, uma década depois de Roswell, a Lockheed Corporation anunciou a Oxcart A-12, uma aeronave que surgiu de repente, com uma tecnologia que a deixava invisível ao radar inimigo. Talvez da mesma forma que os discos voadores de Roswell ficassem invisíveis para nós. O mais incrível sobre a tecnologia do projeto Oxcart e a criação do A-12 é o revestimento externo de toda a aeronave. Na verdade, ele absorve e também consegue refletir as ondas do radar, o que torna o avião invisível. Essa é realmente uma tecnologia stealth de ponta. Este projeto de última geração foi inspirado no disco voador supostamente encontrado no Novo México. E outros avanços teriam vindo dos corpos ou das roupas metálicas que teriam sido encontrados dentro dessa nave? Um dos maiores mistérios dos seres que foram encontrados em Roswell é um estranho tipo de fibra. O mais estranho é que aquelas criaturas não tinham colocado aqueles macacões. Não havia zíperes, não havia botões. Parecia que eles tinham sido envolvidos pelos trajes. Que material eles estavam vestindo? Isso foi analisado por diversos centros de pesquisa. E eles começaram a trabalhar em um tipo de material fibroso, que era tão forte que podia deter balas. E esse material ficou conhecido como Kevlar. Coincidentemente, a empresa de engenharia química Dupont lançou o Kevlar em 1971. Ele seria cinco vezes mais resistente que o aço, a prova de balas, e leve o bastante para ser usado como vela de barcos. Mas a influência extraterrestre pode ir muito além do que foi encontrado na nave. A tecnologia alienígena também teria sido encontrada dentro dos corpos dos extraterrestres. Outro tipo de tecnologia que veio do incidente de Roswell, na verdade, foi achada nos corpos dos alienígenas. É a visão noturna. Os médicos militares teriam descoberto a tecnologia de visão noturna durante uma necropsia nos extraterrestres? Segundo uma testemunha, um médico teria removido um cristalino de um dos alienígenas mortos no acidente. Quando eles tiraram o cristalino, conseguiram ver imagens no escuro. Ele era um dispositivo de absorção de luz. Era a visão noturna. Essa teoria destaca que um dos detalhes mais fascinantes da tecnologia alienígena é o que ela pode nos ensinar sobre a vida extraterrestre. O que mais podemos aprender com uma tecnologia mantida em segredo? Uma das coisas mais significativas que o curso descobriu sobre essa tecnologia é que não havia controles na nave. Segundo o curso, a nave alienígena não era pilotada por mãos extraterrestres. Ela era pilotada por seus cérebros. Uma coisa que o curso descobriu é que tinha um capacete entre os destroços de Roswell. E que os sensores que estavam espalhados por esse capacete correspondiam às saliências na cabeça dos ETs. E era assim que eles pilotavam a nave. Se máquinas controladas pelo cérebro parecem ficção científica, prepare-se para mudar seus conceitos. O que os cientistas fizeram nos últimos 30 anos foi encontrar formas de ligar os eletrodos do capacete diretamente no cérebro das cobaias do teste. O fato de o governo trabalhar numa tecnologia que permite que os sensores leiam o cérebro dos pilotos e traduzam isso em controles de navegação para um voo totalmente automático. Parece ficção científica, mas é fato científico. Mas a maior descoberta de todas seria, na verdade, um novo elemento. Uma das histórias dizia que durante a engenharia reversa havia um elemento chamado elemento 115, que era crucial para a compreensão da propulsão alienígena. Tudo estava ligado a esse ovni capturado que eles escondiam na área 51. Recentemente, os cientistas batizaram o elemento 115 como o Unum Pentium. Mas se esse elemento é mesmo de outro mundo, qual seria o seu poder? A inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade. Mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la. Se não, a única saída para a sobrevivência do planeta Terra talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas. Nossa ciência atual, nossa tecnologia atual não entende essas coisas. O governo disse, uau! O que está claro é que esses avistamentos não podem ser explicados. Então a pergunta é, com o que estamos lidando? Tem alguma coisa acontecendo e, pela primeira vez, o governo admitiu isso. Eu me sinto consolado em saber que temos gente na comunidade de inteligência que está protegendo nossa segurança nacional. Ao mesmo tempo, eu acho que não é só o povo americano, mas a comunidade global também quer saber o que está acontecendo nos nossos céus. Eu estava querendo perguntar, onde vocês... Por que foi preciso tanta pressão do público, dos membros do Congresso, durante décadas, para poder levar essa ameaça a sério? Algumas pessoas do governo são muito hostis às informações sobre óvnis. O governo teve muito tempo e motivo para investigar essas coisas, mas só começou a compilar dados de verdade em 2019. O que é totalmente insano. Essas informações já estavam disponíveis décadas antes. A comunidade ufológica ficou muito ativa. Algumas pessoas estavam prevendo revelações. A mídia convencional também estava totalmente engajada nisso. E havia muita especulação. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Esse é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Montanhas Cascade Norte da Califórnia, 1992 O ufólogo Brian Wallenstein está dirigindo por uma das cadeias de montanhas mais pitorescas dos Estados Unidos. Diante dele está o Monte Shasta. Uma montanha que os moradores locais acreditam ser o lar de um espírito celeste conhecido como Skell. Foi Skell que veio em auxílio dos antigos, numa feroz batalha contra Law, o espírito do submundo. Ao observar o céu noturno, Wallenstein percebe uma formação triangular de estrelas que parecem perfeitas demais para ser uma ocorrência natural. Nesse momento, o especialista em ovnis percebe estar diante de uma coisa genuíma. Mas aí, repentinamente, o objeto faz uma manobra e se põe em direção ao Monte Shasta, um vulcão ativo. Ele se direciona para a face rochosa e para a sua destruição certa. Mas o impacto não vem. Em vez disso, Wallenstein observa, surpreso, a nave desaparecer numa espécie de portal que teria se aberto na montanha. O ufólogo está convencido de que o que ele viu seriam naves alienígenas cruzando um portal de espaço e de tempo. Um hotspot é um determinado local em que avistamentos de ovnis e encontros com alienígenas são constantes. As montanhas Cascade estão, na verdade, entre os hotspots de ovnis mais antigos, com uma longa história de avistamentos e, inclusive, um que iria trazer um novo termo para a língua. Neste episódio, exploramos a origem secreta de grandes conquistas científicas. Descubra conosco os segredos por trás das tecnologias alienígenas. No verão de 1917, os moradores de Fátima teriam sido visitados por uma aparição misteriosa que eles acreditam ser a Virgem Maria. A santa foi vista por uma grande quantidade de pessoas. Ela era uma figura bastante conhecida e o fato tem chamado a atenção desde então. Três moças afirmam que a entidade teria feito uma série de profecias que foram mantidas em segredo por todo o século XX. Existe uma crença bastante forte de que o que essas meninas viram não teria sido uma aparição de origem divina, mas sim um extraterrestre. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria. Então, 70 mil pessoas vieram a este mesmo pasto. E as pessoas alegaram ter visto um disco de prata girando. A Igreja Católica, por um longo período de tempo, não reconheceu o evento de Fátima ou o que ocorreu às crianças. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade, passou uma mensagem às três meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena? Os extraterrestres deram às crianças uma mensagem telepática, dizendo, vocês não estão sozinhos neste planeta. Nós estamos aqui, estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Todo este episódio de Fátima foi para o Vaticano. Alguns alegam que o milagre de Fátima é um dos muitos eventos que descrevem a visita de mensageiros alienígenas. As crianças receberam três mensagens e o Papa se recusou a revelar a terceira mensagem. A terceira mensagem fala sobre a vida extraterrestre. Isso foi sensacional, porque, para mim, ele se negou a divulgar esta mensagem específica, que foi exatamente o que o Papa fez. E eu me pergunto por quê? As testemunhas descrevem que o Sol teria se transformado num calidoscópio de cores, criando uma série de formas no céu. E em diversas ocasiões durante o avistamento, as nuvens mandaram para a multidão maravilhada uma chuva torrencial. Por vários dias, as manchetes da mídia local falariam do milagre de Fátima. Mas apenas três meses depois, o foco viria a ser outro. Em janeiro de 1918, o mundo seria infectado com uma das pragas mais mortais de toda a história. A gripe espanhola. Acredita-se que ela tenha feito mais de 100 milhões de vítimas, dizimando cerca de 5% da população mundial. Será que as chuvas de Fátima poderiam ser uma forma de transmitir vírus mortais extraterrestres para a Terra? E se for o caso, o que poderia ser feito para que isso não aconteça novamente? Muitos que tiveram encontros com extraterrestres, seja durante uma abdução ou por um avistamento, sentem que as entidades que estão visitando a Terra teriam uma natureza violenta e não seriam bondosas. Elas não estão aqui para espalhar luz e amor, mas sim para trazer destruição e para atingir a raça humana. Se isso for verdade, qual seria a melhor forma de uma raça alienígena combater a raça humana? Seria através de uma guerra biológica. Eles não perderiam nenhum de seus soldados se mandassem um agente biológico para a nossa atmosfera. Eles possuem mais capacidade de lutar uma guerra que suplantaria de longe a tecnologia humana e eles iriam vencer num instante. Eu não acho que teríamos alguma chance. Será que a humanidade poderia sobreviver a um colapso tecnológico em larga escala? O que aconteceria se a energia elétrica do mundo inteiro fosse desligada repentinamente? Com recursos que durariam poucos dias, os especialistas acreditam que o mundo entraria em anarquia, criando um momento perfeito para uma força alienígena atacar. Mas enquanto os apagões podem ter sido causados por uma ameaça distante, um incidente assustador no Brasil revela como a ameaça de uma invasão pode se tornar um pesadelo real. 1977 Norte do Brasil Uma onda violenta de ataques de óvnis lança feixes misteriosos de luz sobre uma pequena cidade. 35 pessoas são feridas? Duas delas morrem em menos de 24 horas. O pânico se alastra rapidamente pela região. Os moradores da cidade ficam acordados durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras para manter as luzes ameaçadoras longe. O exército brasileiro inicia uma investigação. Mais de 200 óvnis, alguns surgindo sobre o rio Amazonas, são vistos num período de mais de 4 meses. As vítimas são interrogadas, mas os ataques deixam os oficiais sem resposta. Milhares de humanos alegam terem sido abduzidos e levados para um dos sete níveis da base de Dulce, cada um mais aterrador do que o outro. No nível 4, os experimentos se focariam em hipnose e telepatia. Mas, os experimentos relacionados às ondas cerebrais é que seriam os mais aterrorizantes. Será que os alienígenas poderiam ter descoberto uma forma de interferir nas ondas cerebrais humanas, criando uma porta pela qual poderíamos ser controlados facilmente? Um estudo recente leva a uma conclusão assustadora. Em todos os casos, os abduzidos foram capazes de chegar facilmente a estados alterados de consciência enquanto acordados, algo que eles não eram capazes de fazer antes da abdução. Se isso for verdade, Don pode ter descoberto o principal motivo de os alienígenas terem abduzido humanos em números recorde. Se os alienígenas pudessem mudar a forma com que os nossos cérebros funcionam, eles conseguiriam obter controle total sobre os nossos pensamentos. Será que num apocalipse brutal eles poderiam vir a colonizar a terra e escravizar os seus habitantes ou eles simplesmente estariam preparando a nossa civilização para um novo senhor? Muitos especialistas acreditam que os alienígenas poderiam estar tramando uma catástrofe futura para varrer a raça humana da face da terra. Mas como eles poderiam atingir esse objetivo com o mínimo de esforço? Em 2004, três astrônomos do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona, fizeram uma descoberta surpreendente. Um asteroide imenso com mais de 300 metros poderia entrar em rota de colisão com a terra? Os astrônomos deram o nome de Apophis ao objeto. Pesando mais de 20 milhões de toneladas, caso atingisse a terra, o asteroide explodiria com a força de 1 bilhão de toneladas de TNT, causando um cenário catastrófico. Em termos astronômicos, o asteroide não teria atingido a terra por pouco. Mas o perigo ainda não está terminado. A trajetória do Apophis irá trazê-lo próximo à terra novamente em 2029, quando ele deverá passar a pouco mais de 30 mil quilômetros do nosso planeta, podendo destruir satélites em órbita. Mas e se alguém ou alguma coisa mandasse o Apophis um pouco mais para perto da força de gravidade da terra, fazendo com que ele ficasse em rota de colisão direta com o nosso planeta? Ah, eles possuem uma civilização avançada e podem mudar a trajetória de forma bem precisa. Eles não precisam de armas alês e super avançadas. Bastaria mandar alguns asteroides e estamos acabados. A não ser que a gente descubra uma forma de interceptar os asteroides. Acabou. A NASA nunca admitiu publicamente a existência de alienígenas, apesar das dezenas de avistamentos de OVNIs pelo seu pessoal e todas as evidências fotográficas existentes. Mas desde o aparecimento do Apophis, eles começaram a se focar mais em asteroides. Em abril de 2013, foram anunciados planos para uma missão sem precedentes no espaço para capturar um asteroide e mandá-lo na direção da órbita terrestre. De acordo com os oficiais, a nave espacial da NASA iria pousar no objeto com o propósito de estudá-lo. Será que a agência espacial possuiria alguma informação oculta sobre planos alienígenas para a Apophis? Os especialistas acreditam que essa missão poderia ser uma tentativa de desenvolver uma tecnologia capaz de salvar a Terra de um asteroide em colisão. Será que a humanidade poderá se defender dessa nova ameaça alienígena? Ou um evento apocalíptico mudará a história do nosso planeta para sempre? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas. Várias evidências sugerem que a Terra abriga uma série de regiões de OVNIs onde ocorrem estranhos fenômenos físicos e paranormais juntamente com a atividade alienígena. A pergunta é será que os alienígenas teriam criado essas regiões? Ou será que alguma coisa os atrave? Muitos especialistas observam leituras eletromagnéticas estranhas em muitas dessas regiões. Seria essa energia o segredo por trás das regiões de OVNIs do mundo? E se for o caso, por quê? Se você observar todas as histórias sobre alienígenas, ainda não está claro se eles estão aqui para nos salvar ou nos destruir. O mundo se preocupa à medida que a tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia aumenta. Subitamente, um objeto captado pelo radar deixa a base em alerta máximo. O sargento Ken Storch integrou a ultra-secreta Traded Defense do Comando Aéreo Estratégico. O alarme disparou no computador e, no topo da mensagem, dizia alerta, alerta, alerta. Isso não é um exercício. Cinco objetos não identificados foram captados se aproximando pelo noroeste do Pacífico. Os membros da Joint Chief of Staff acharam inicialmente que se tratava de um ataque preventivo de um submarino russo que eles haviam lançado mísseis balísticos. Segundo Storch, os objetos não identificados atravessaram o território do Canadá em menos de dois minutos. Os OVNIs então fizeram uma correção de curso que desafia a física convencional. Seria possível que esses objetos fossem naves extraterrestres visitando a Terra? Esses cinco objetos atravessaram o mar de Beren até a União Soviética. Richard Nixon era o presidente na época. Ele pegou o que chamamos de batifone, ligou para o Kremlin e disse eles não são nossos. Será possível que ambas as nações sabiam que os objetos não identificados eram pilotados por alienígenas? Será que as naves extraterrestres queriam ser vistas? Se for o caso, por quê? No dia seguinte, investigadores da CIA e da Força Aérea agiram para impedir que a história viesse ao público. Eu precisei assinar um contrato de contingência. Foi um específico para aquele incidente. Eu não poderia falar sobre o assunto durante 30 anos. Tive de manter a boca fechada e foi o que eu fiz. Seria este incidente envolvendo duas das nações mais poderosas do mundo. mais um das centenas de eventos com óvnis conhecidos pelos governos ao redor do mundo. E seria esta uma evidência adicional de um longo histórico de tentativas extraterrestres de contato e comunicação com a raça humana? Los Angeles, Califórnia 25 de fevereiro de 1942 nas primeiras horas da madrugada algo dá início a um ataque militar que ilumina os céus. Eles iluminavam um objeto em forma de diamante. As testemunhas relataram quase dois mil cartuchos de munição antiaérea foram disparados. Eles disseram que não fez efeito algum. Era como se houvesse um campo de força ao redor do objeto. Nós disparamos milhares de cartuchos. No dia seguinte nem sinal da nave. Será que eram extraterrestres? Todas as evidências apontam para algum tipo de nave que não é deste mundo. Segundo pesquisadores cinco dias depois um OVNI caiu nos arredores de Roswell, Novo México em julho de 1947. Após este incidente e vários outros avistamentos de OVNIs o público exigiu saber quem ou o que estava por trás dos objetos não identificados vistos nos céus. 16 de maio de 1998 30 testemunhas relatam terem visto um enorme OVNI pairando sobre a maior usina hidrelétrica a cerca de 200 quilômetros de Santiago a capital do país. vários relatos descrevem o objeto como sendo escuro com uma enorme luz laranja na base. O objeto paira imóvel por cerca de 20 minutos antes de desaparecer por sobre os Andes. Essa é a última de uma longa série de avistamentos na área. Os discos teriam sido vistos regularmente por sobre as águas de uma hidrelétrica próxima dando a impressão de estar tirando energia de lá como se estivessem se reabastecendo. Antes da construção da hidrelétrica a área teria sofrido vários apagões e agora ainda fica sem eletricidade três vezes por semana. De quanta energia uma nave precisaria para andar 8, 10, 12 mil quilômetros por hora? É claro que de uma grande quantidade de energia. Seria essa resposta para o mistério das regiões de OVNI? Será que os alienígenas estariam usando lugares como o Lago Cobum e Humera como fonte de energia? E será que outros lugares como o Triângulo M poderiam representar um esconderijo ideal para as naves espaciais? Hoje o Chile está em quinto lugar no avistamento de OVNIs. Este é um número bastante alto para um país com uma população relativamente pequena. A maneira como o seu governo encara a situação também parece bastante incomum. Recentemente eles abriram a primeira trilha de OVNIs do país que passa pelos hotspots mais famosos e eles parecem encorajar os visitantes a procurar objetos estranhos no céu. Mas por que qualquer governo iria encorajar o seu povo a procurar seres de outro mundo? A resposta pode estar em outra região de OVNIs a milhares de quilômetros ao norte. São Luís Vale, Colorado, 1993. um radar militar de defesa capta uma série de leituras misteriosas num período de duas semanas sugerindo uma grande incidência de sinais luminosos ou mesmo lançamento de mísseis. Entretanto, buscas de helicóptero não revelam nada. Os oficiais não conseguem entender, mas os ufólogos não ficam nem um pouco surpresos. Eles sabem que o Colorado na área do Novo México tem sido uma zona ativa para OVNIs há décadas. Setembro de 1967. Rancheiros de San Luis Vale fazem uma descoberta apavorante. Um cavalo morto é encontrado em King Ranch na base de uma montanha. O mistério aumenta quando os investigadores encontram uma série de enormes marcas não identificadas na área. Nelly Lewis, a dona do animal, diz aos repórteres locais que OVNIs teriam sido os responsáveis pela morte do cavalo, alertando que um dia eles poderiam retornar. E ela parece ter acertado na previsão. Nos anos seguintes, Dulce tem sido palco de muitos incidentes estranhos e inexplicáveis. Existem rumores de uma base secreta na área e ninguém parece saber ao certo quem a controla. Eu acho que os militares podem ter capturado ou recebido tecnologia alienígena. É lógico que eles iriam fazer segredo disso, porque a verdade é que qualquer um que tiver uma tecnologia mais avançada pode governar o mundo. Os avistamentos e contatos imediatos só continuavam. E os visitantes misteriosos pareciam ficar cada vez mais ousados. Mas será que havia uma mensagem por trás dos crescentes contatos imediatos? Washington, D.C. 19 de julho de 1952. Nos céus do coração do governo norte-americano, múltiplos objetos voadores não identificados são detectados pelo radar por controladores de tráfego aéreo no aeroporto nacional de Washington e pela base da Força Aérea Andrews. Isso foi um fato que saiu nos noticiários de todo o mundo. Isso ocorreu duas vezes em dois finais de semana consecutivos. Significa que muitas e muitas pessoas viram a mesma coisa. Eles estavam voando sobre o coração de Washington. Isso quer dizer o mesmo que pousar no gramado da Casa Branca. Evidências sugerem que as regiões de OVNI do mundo podem estar conectadas com uma conspiração alienígena contra o planeta Terra. E de acordo com relatos do deserto do Novo México eles não estão trabalhando sozinhos. Desde então tem havido vários relatos de testemunhas sobre um laboratório secreto cheio de horrores além da imaginação. Seria esse segredo aterrorizante o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? E se for verdade quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles e nessa base eles coletam órgãos de seres humanos. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Estruturas tão antigas quanto o tempo continuam impressionando historiadores e engenheiros de todo o mundo. Como civilizações antigas construíram as maravilhas arquitetônicas mais duradouras da Terra. Culturas avançadas surgiram praticamente do nada na Suméria e no Egito para erguer templos e pirâmides enormes. Um feito épico mesmo para a atual tecnologia. Muita gente se pergunta como eles ficaram tão avançados. É como se dessem um salto tecnológico enorme em relação à ciência e à matemática. Então a engenhosidade e a imaginação são humanas e elas têm esses saltos e avanços sozinhas? Ou pode ser que nós recebemos ajuda de um poder elevado de algum lugar além da Terra? Nós construímos estes monumentos megalíticos sozinhos ou fomos guiados por alienígenas? Se for o caso, a que custo? Houve um tempo em que tinham gigantes na Terra. Os sumérios viviam com seus deuses, os Anunnaki. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram de certa maneira extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. De deuses extraterrestres ao possível retorno dos arquitetos originais, acompanhe esta investigação das raízes extraterrenas da civilização humana em Alienígenas. Teherã, no Irã, 19 de setembro de 1976. Vários civis aterrorizados testemunham um orbe com formato de estrela com cerca de 90 metros de diâmetro. Dois pilotos da Força Aérea Iraniana perseguem o OVNI. Quando o objeto está no alvo, o painel de controle dos dois jatos trava de repente. Os aviões ainda estão no ar, mas perigosamente não se encontram mais sob o controle dos pilotos. Essa coisa foi vista no radar, tiveram contato visual com ela, se comportava de um jeito estranho e tinha uma tecnologia que podia desarmar nosso sistema de armas. Um dos pilotos acabou virando general na Força Aérea Iraniana. Obviamente a credibilidade dele não ficou arranhada. Tão repentinamente quanto os instrumentos travaram, o controle dos aviões é retomado. O OVNI de Teherã é um evento bem documentado, mas está longe de ser o primeiro da região. A área ao redor do que hoje é o Irã faz parte da antiga Mesopotâmia e é considerada o berço da civilização. Mas muitos especialistas acreditam que ela não foi fundada por humanos. A arte suméria antiga mostra seres alados similares a deuses aparecendo diante de humanos dirigindo charretes em chamas e controlando discos gigantes no céu. Estes seres representariam deuses míticos, extraterrestres antigos ou ambos. 4.000 antes de Cristo Após séculos vivendo como caçadores, coletores, de repente os sumérios dão grandes saltos. Eles desenvolvem o arado e a irrigação iniciando a era da agricultura. Eles também desenvolvem uma forma primitiva de astronomia e uma linguagem escrita. Mas os sumérios antigos conquistaram isso sozinhos ou tiveram ajuda? A resposta pode estar sendo exibida em um museu de Berlim. O cilindro VA243 está guardado em uma coleção suméria no Museu Pergamon. Suas misteriosas inscrições demonstram um conhecimento avançado do espaço que muitos consideram impossível ser possuído por uma cultura antiga. Ele apresenta um mapa da nova galáxia e cita um planeta misterioso localizado depois de Netuno. O escritor e ufólogo Zechariah Settin fez alegações polêmicas de que um planeta chamado Nibiru é o lar dos deuses celestes sumérios chamados de Anunnaki Settin acredita que os Anunnaki eram extraterrestres uma raça de gigantes que veio minerar os depósitos de ouro da terra Já vimos representações dessas criaturas estranhas em cavernas já vimos em hieróglifos já vimos em cuneiformes numérios são criaturas humanoides parecidas com a gente mas eles vestem trajes espaciais estranhos com raios saindo deles e estão presentes há mais de 10 mil anos e sinceramente são um mistério porque aparecem em todos os lugares entre o mundo ainda mais perturbadoras são as histórias sumérias de deuses criando os primeiros humanos pontos sumérios antigos dizem que deuses projetaram humanos para aliviá-los de seu trabalho diário os Anunnaki teriam criado geneticamente um híbrido humano a partir de seu próprio óleo genético o famoso astrônomo Carl Sagan escreveu em seu livro A Vida Inteligente no Universo eu acho que se a civilização suméria é representada pelos descendentes dos próprios sumérios como de origem não humana as lendas relevantes deveriam ser estudadas cuidadosamente será que a raça humana pode ser geneticamente descendente de uma raça extraterrestre antiga os alienígenas seriam responsáveis pelas conquistas mais notáveis da humanidade eles vieram à terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre nos textos cuneiformes os Anunnaki são descritos detalhadamente incluindo como eles viveram por centenas de anos eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro eles sabiam de tudo eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes de onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram isso é um total mistério para os arqueólogos e você deve se perguntar eram na verdade extraterrestres artefatos antigos revelaram que os sumérios podem ter sido visitados por extraterrestres que ofereceram conhecimento e tecnologia avançada mas esta não é a única evidência de alienígenas antigos sua presença ainda pode ser vista em larga escala em uma das sete maravilhas do mundo a grande pirâmide de Gizé é a estrutura mais rapidamente reconhecível da terra suas dimensões enormes e design preciso continuam espantando engenheiros até hoje alienígenas antigos ajudaram a construir a grande pirâmide alguns especialistas acreditam que sua geometria única liga nosso mundo aos cantos mais distantes da galáxia os egípcios antigos chamavam as pirâmides de Iket o que significa luz gloriosa e referiam-se a elas como estrelas que caíram na terra mas nos anos 80 um pesquisador chamado Robert Boval fez uma descoberta surpreendente vistas do alto as três grandes pirâmides de Gizé tem uma estranha semelhança com a posição das três estrelas que formam o cinturão de Órion uma constelação adorada pelos egípcios as duas pirâmides maiores foram construídas em linha reta e posicionadas uma perto da outra enquanto a menor ficou ligeiramente separada Boval afirmou há mais aspectos que sugerem uma intenção deliberada de representar o cinturão de Órion em Gizé Na época da construção das pirâmides seus quatro lados foram revestidos com uma pedra calcária altamente refletora quando atingida pelos raios do sol esta superfície brilhava o bastante para ser vista do espaço os egípcios aprenderam esta tecnologia com os anunnakis a mesma raça que teria guiado os sumérios as pirâmides de Gizé seriam um farol galáctico para os anunnakis Elas foram criadas como um sinal de trânsito astronômico se for o caso por que o tamanho das estruturas na suméria e no egito aponta para métodos de engenharia altamente avançados e uso de equipamentos de ponta para mover cortar e posicionar os blocos finalizados esta habilidade misteriosa é evidente em todo o mundo podem esses estranhos deuses que são descritos nos textos cuneiformes de fato terem existido e se for isso será que eles podem ter sido seres extraterrestres e para provar eles apontam para uma lenda antiga que também foi achada escrita nas tabuletas de argila a lenda que narra a criação do homem por criaturas antigas que vieram do céu Nínive no Iraque 1849 um tesouro de antigos textos cuneiformes foi descoberto detalhando relatos sobre a criação da terra do homem e sobre a vida dos deuses gravado em sete dessas tabuletas está um mito de criação babilônico que se chama Inuma Elis Inuma Elis deve ter sido composta no século 11 antes de Cristo mas é quase certo que essa história remonta a períodos bem anteriores as tabuletas falam de um deus chamado Marduk que pegou o sangue do deus Kingo e misturou com argila no intuito de criar os primeiros humanos da terra quando os Anunnaki criaram um homem modelo esse homem foi colocado como uma história na bíblia e ele se chamar dão o que eu acho interessante é que tabuletas da mesopotânia contém versões com maiores detalhes de acordo com os principais estudiosos Inuma Elish é somente um exemplo de um antigo mito da criação mas é baseado em fatos Anunnaki é um termo que significa aqueles que desceram do céu então o conhecimento que veio de Nínive é uma visão completa de uma civilização que simplesmente apareceu do nada muitas das tabuletas que foram descobertas em Nínive descrevem nuances na mentalidade dos deuses dos Anunnaki e eles são descritos como sendo de carne e osso como nós os Anunnaki eram seres físicos que chegaram aqui em naves gigantes que os nossos antepassados acharam que se tratava de algum tipo de aparição divina nossos antepassados principalmente os sumérios receberam ajuda e essa ajuda veio de um outro lugar lá de si alguns especialistas acreditam que os Anunnaki podem ter usado algum tipo de tecnologia antigravitacional para construir os maiores monumentos antigos da terra contatos extraterrestres atuais em todo o mundo que citam carros sendo erguidos por raios de luz e pessoas sendo feridas por lasers também podem ser descrições da tecnologia alienígena que poderia ter sido empregada para isar e posicionar objetos super pesados de acordo com as teorias do fórum do Zekaria Setin Nibiru o planeta dos Anunnaki orbita além do raio de alcance de Netuno se aproximando da terra a cada 3600 anos Cientistas chamados de Arceoastrônomos que estudam estes locais antigos e sua relação com as estrelas indicam a incrível possibilidade de um grupo de descendentes de alienígenas estar rastreando o retorno de seus ancestrais extraterrestres A esfinge é uma das estátuas mais reconhecíveis do mundo esculpida em uma única pedra galcária monstruosa pesquisadores descobriram que ela sofreu os efeitos da erosão mas não do vento e sim da água Uma reportagem recente da NBC News Online relatou uma nova compreensão das chuvas no planalto de Gizé milhares de anos atrás A última vez que houve precipitação suficiente na região para causar este tipo de erosão por chuva no calcário foi cerca de 9 mil anos atrás em 7 mil antes de Cristo A Esfinge seria mais antiga que as pirâmides Nos livros de história nós aprendemos que os egípcios antigos construíram a Esfinge junto com as grandes pirâmides de Gizé mas e se não for verdade agora existem teorias e a ciência está provando que isso não está nem perto de ser verdade e que uma civilização milhares de anos antes dos egípcios pode ter potencialmente construído esse monumento uma análise mais detalhada da Esfinge deixou a história de cabeça para baixo especialistas acreditam que os faraós podem não ter sido seus arquitetos se for verdade isso alteraria a história da civilização humana será possível que a humanidade pode não ter sido o primeiro experimento dos Anunnakis com vida inteligente na terra textos antigos de várias culturas citam uma inundação apocalíptica causada por um deus descontente com sua criação todos estes mitos indicam uma única verdade apavorante os Anunnakis podem ter o poder de cruzar o universo realizar feitos incríveis de engenharia e até ajudar a evolução de uma espécie eles também podem ter a capacidade de emendar toda a superfície da terra dizimando uma raça que precede a nossa de acordo com mitos sumérios os Anunnakis voltam à terra a cada 3.600 anos as datas precisas do início e do fim dos ciclos Anunnakis são desconhecidas mas muitos especialistas acreditam que o retorno dos deuses celestes dos sumérios está se aproximando rapidamente mas como eles irão julgar nossos avanços considerando o conhecimento que nos concederam há tanto tempo a superpopulação e o consumo desenfriado de recursos naturais deixaram o futuro da humanidade em xeque em 2030 precisaremos do equivalente a duas terras para suprir nossas necessidades a humanidade ficou fora de controle algumas das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo podem fornecer um aviso sobre a nossa própria destruição se os egípcios não construíram a esfinge ela deve ter sido esculpida por uma cultura mais antiga e sofisticada com habilidades tecnológicas superiores que pode ter sido valida da face da terra o incidente ufológico em Teherã em 1976 pode indicar o retorno dos Anunnaki ao mesmo local onde os experimentos com humanos começaram mas alguns especialistas acreditam que o experimento não foi concluído a terra já foi considerada o jardim do Éden os Anunnaki irão considerar o planeta abundante quando e se retornarem eles continuarão nos enriquecendo e protegendo ou irão esvaziar a terra para começar novamente e chegamos ao fim de mais um Alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta Zeta há um esforço global em andamento arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais descobrir o que o governo não quer que você saiba este é o Alienígenas expondo os maiores segredos do planeta terra venha conosco investigar as capacidades aterradoras das armas alienígenas e revelar como a humanidade pode resistir numa batalha final pelo planeta terra em Alienígenas pode acontecer pode acontecer com qualquer um a qualquer momento um encontro com um OVNI pessoas ao redor do mundo tem relatado incidentes numa frequência alarmante com tantos tipos de eventos sem explicação os especialistas chegaram a quatro categorias principais de avistamentos avistamentos de OVNIs normalmente são classificados numa escala de proximidade do encontro Muitos acreditam que os alienígenas já estão aqui na terra Mas por que eles estariam aqui? Para atravessar a galáxia sua tecnologia deve estar muitos anos à frente da nossa Mas embora autoridades do governo se proponham a investigar elas geralmente não revelam as suas descobertas ao público Cidadãos comuns podem estar muito mais perto da verdade A mesma coisa em relação às suas armas Se os extraterrestres decidirem invadir o nosso planeta os resultados podem ser terríveis para a raça humana Será que os alienígenas estariam planejando um ataque massivo ao planeta terra? E se estiverem existe alguma maneira de resistirmos? Existe um ditado entre os militares que diz um treino duro leva a uma luta fácil A prudência manda apesar da pouca probabilidade de acontecer de se preparar planejar e treinar para isso Baía do Sol Brasil 18 de outubro de 1977 Claudomira Paixão é repentinamente acordada por uma luz verde brilhando na sua janela Ela assiste incrédula a uma criatura humanoide aparecer em seu quarto com um dispositivo parecido com uma pistola na mão A criatura dispara causando-lhe uma dor excruciante A luz a deixa paralisada enquanto instrumentos pontiagudos perfuram a sua pele coletando uma amostra de sangue Esse apenas um entre uma série de ataques ocorridos no norte do Brasil desde o final de 1977 até meados de 78 conhecidos como o incidente de colares 35 pessoas são tratadas de queimaduras por radiação Duas morrem menos de 24 horas depois de terem sido feridas Os ataques causam um enorme pânico na região Os militares brasileiros teriam iniciado uma série de medidas mas as suas armas são inúteis contra os OVNIs semanas depois os OVNIs desaparecem a onda brasileira é uma demonstração aterradora da dominação alienígena mas essa não seria a primeira vez que teríamos ficado impotentes diante de invasores alienígenas apenas três meses depois do ataque japonês de Pearl Harbor um OVNI aparece no céu noturno de Los Angeles oficiais americanos tentando encontrar uma forma de combater essa nova ameaça essa foi a primeira vez que as nossas forças de defesa negaram ter alguma coisa a ver com um óbvio e em outras palavras foi a primeira vez que tentaram uma coisa dessa natureza No final da década de 1950 muitos especialistas consideram que os militares norte-americanos teriam evidências de que os alienígenas existem na forma de naves caídas e corpos alienígenas resgatados Os anos pós-guerra veriam um grande avanço tecnológico com o desenvolvimento da bomba atômica e um grande salto na capacidade da humanidade em defender os seus céus Muitos acreditam que esses avanços seriam uma consequência do contato com tecnologia alienígena Mas como essas novas armas se comportaram diante de um confronto alienígena Luzes estranhas são vistas no céu da capital iraniana A força aérea daquele país manda um caça para investigar Mas quando ele se aproxima do OVNI em forma de diamante e seu painel de navegação deixa de funcionar Quando o caça se afasta do OVNI o painel de navegação misteriosamente volta a funcionar Momentos depois um segundo caça é mandado para investigar Quando a tripulação do caça F4 estava se aproximando do objeto um segundo OVNI apareceu depois e se direcionou para o caça F4 A ponto de o piloto achar que isso poderia ser uma espécie de manobra ofensiva será que era algum tipo de míssel uma arma Quando ele decidiu armar o seu míssel para se defender e se preparou para atirar na hora em que todos os aparelhos de comunicação Se os alienígenas invadirem nós teríamos alguma forma de resistir Essa capacidade de desligar estrategicamente os controles de outra aeronave é uma coisa que nós não temos É claro que poderíamos criar um pulso eletromagnético e destruir os aparelhos eletrônicos numa determinada área Mas não estrategicamente de uma nave para outra Nós investigamos a existência de um programa governamental ultra secreto para produzir uma arma poderosa capaz de resistir a um ataque alienígena O programa de foguetes alemão estava anos à frente de qualquer das nações aliadas Ao final da guerra eles haviam desenvolvido o A-10 que ficou conhecido como foguete Nova York Isso nos dá uma ideia de absolutamente tudo que eles estavam pensando Eles também tinham outro projeto que chamavam de foguete tinham alguns planos grandiosos E eles desenvolveram duas armas incríveis Uma delas foi a bomba V-1 bus literalmente o primeiro míssil cruzador E a outra foi o V-2 o primeiro míssil balístico Mesmo para seus inimigos os cientistas alemães foram invejados pelo mundo Mas qual era a fonte de suas conquistas incríveis Eles foram simplesmente mais espertos do que seus pares de outros países Será que eles recebiam mais verbas e recursos para suas pesquisas instruídos por outras possivelmente forças extraterrestres Muitos especialistas acreditam que alienígenas hostis podem estar planejando um ataque massivo ao planeta guerra E de acordo com vários relatos suas naves podem ser resistentes as armas convencionais Será que alguma coisa poderia ser feita para resistir a um ataque desses? Em seu livro de 1993 Sociedades Secretas e seu poder no século 20 o autor Jan van Helsing conta a história de um acidente estranho na floresta negra da Alemanha que ocorreu em 1936 três três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial De acordo com Van Helsing moradores que viviam perto da pequena cidade de Freiburg acordaram com o que parecia ser um enorme acidente de avião Mas quando os investigadores examinaram o acidente eles encontraram um estranho objeto em forma de disco E dentro estavam os restos do que pareciam ser seres extraterrestres Van Helsing também afirma que poucas horas depois do e levaram para sua sede ultrasecreta no castelo Wevelsburg Lá acreditava-se cientistas começaram a fazer engenharia reversa da tecnologia encontrada a bordo da nave danificada Mas há alguma evidência de que essa nave extraterrestre existiu mesmo? E teria sido possível fazer a engenharia reversa? O que existe são os relatos de cientistas que afirmam ter lido relatórios de análises feitas na nave e do sistema de propulsão Os desafios da engenharia reversa dependem um pouco da natureza da fonte de alimentação e de como ela funciona Agora porque somos uma sociedade baseada em eletrônica e quase tudo é baseado na eletrônica de silício se não fosse por causa disso poderia ser muito difícil Mas se fosse perto do que fazemos então é provável que fosse muito fácil De acordo com os relatórios descobertos após a guerra cientistas alemães começaram experiências com tecnologia antigravidade logo após a alegada descoberta da nave alienígena Um desses cientistas foi um inventor austríaco chamado Victor Schauberger Ele era muito instrumental em falar sobre maneiras criativas de usar o movimento fluídico para gerar propulsão e muito disso tem a ver com estudar o modo de como os animais se movem através da água ou do ar Ele olhou especialmente sobre a truta parada em uma furiosa corrente e ele pensou como pode esses peixes ficarem parados nesse rio e então ele pensou nas obras da natureza e ele afirmou não é o próprio animal é o ar ou água que move esse animal então por que não podemos fazer isso com máquinas mover o ar de uma maneira especial para que o veículo seja puxado não empurrado e assim eles combinaram essa tecnologia de vórtice e este suposto disco voador a partir de 1936 na floresta negra eles então vieram com esse desenho de discos voadores quase toda minha vida ouvi histórias de disco voador e eu acredito que tiveram contato com inteligência não humana que deu a eles a tecnologia avançada que desenvolveram até o fim da guerra na verdade acreditavam na existência de seres extraterrestres e quão longe eles foram para fazer contato será que a batalha final pela terra já teria começado secretamente e o mundo ainda não sabe será que já começou e chegamos ao fim de mais um alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta terra olá amigos do youtube gostaria de pedir um pequeno favor a vocês se possível deixem um like nesse vídeo compartilhem esse vídeo nas redes sociais sempre teremos vídeos novos toda semana então deixe seu comentário também olá a todos se vocês gostam do meu conteúdo não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos assistam e obrigado pelo apoio então deixe seu comentário também tchau tchau